Ai! Nossa, parecia que ele fosse zumbi. Nossa, eu vou ter que ficar aqui na casa bem sentadinha aqui. Não, mas eu preciso ir na cadeira, não. Então, eu sento aqui na pedra. Deixa eu limpar. Ah, eu já posso sentar. O que é isso agora? Alguma coisa. Deixa eu ver. Por que é que eu não tenho armadura? Ah, meu Deus. É, precisa de bloco. Por que é que amadura é essa? Nossa, precisa. Nossa, mas não tem esse negócio que precisa da pedra. Eu vou ter que fazer uma carne de cavalo. Não! Não! Preciso de jamais isso aqui. Não vou conseguir fazer isso aqui não. Não, não, não. Aqui. 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 Epa! É preciso picar o ferro, mas eu não gosto, nossa tá chovendo muito aqui, será que tá chovendo? Como é que eu volto? Socorro, como é que eu volto? Tá chovendo! Tá chovendo! Nossa, será que entrou com outro beijinho aqui? Deixa eu ver se eu entrou aqui, dentro do meu baú? Não! Por que você entrou aqui atrás? Não, não entrou aqui atrás Mas aqui tem uma tocha Se eu quero tá bom Melhor que colocar isso aqui Só posso, né? Queria colocar o sinal do meu baú Olha, se eu jogo com uma madeira eu preciso do mapa Então vamos testar aqui o mapa Aqui está o mar Aqui está o mar Aqui não é o mar Nossa, então vamos ver se tá aqui Deixa eu ver se é um firme, né? É É Eu acho que aqui Nossa Eu preciso colocar mais espaço aqui Para abrir tudo Bem, assim eu posso fazer uma casa de madeira Nossa, assim eu posso fazer muita coisa Não preciso quebrar com alguma madeira Ou que seja madeira de pedra ou não Esse aqui Para ser eu vou fazer uma picareta Deixa eu ver se pode fazer Pode 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 só fazer uma picareta de qualquer coisa Tá Vou passar aqui Só essa Só as coisas Eu vou ter que Pegar a parte também Aê Isso agora deu certo Pode só guardar É só guardar do baú Que aí dá certo Bem Eu acho que eu vou ter que cavar esse negócio aqui, né? Tu acha? Ai Ai, meu Deus do céu Ficou escuro Ai, já tá quebrando Eu vou aqui iluminar Isso Ainda bem Bem, eu acho Né? Que eu... Né? É... É se fosse de verdade É... Bem, e se você gostar do vídeo Deixa seu like e tchau Fui!